Salve, salve, jovens! Anderson na área novamente, tem uma abertura nova e com jogo antigo, sei que tá cansativo, mas é assim mesmo, pessoal, esse game é longo, Dark Souls novamente na área aí pra vocês contemplarem, né? E cara, vamos enfrentar chefes rápidos, bem rápidos agora, então Demon, Fire e Sérgio, é bem rapidinho de passar esse chefe aqui, ó, opa, ah, caramba, pulou em vez de esquivar, mas sem problema, é um chefe, pra falar a verdade eu morri uma vez pra ele, então não vou mentir pra vocês, ó, recuperei minhas almas aqui, mas é um chefe bem fácil, pessoal, é que eu vacilei na primeira vez, agora nessa eu não vou vacilar não. Aqui tem coragem A gente tá usando aqui a nossa lança de almas, arranca muito dano nele, ó, ele que é primo lá do Street Demon e do Demon Asylum, os dois chefes que praticamente possuem a mesma técnica, mesmo esquema de passar, né? Porém esse aqui tem dano de fogo, então ele é um pouquinho mais complicadinho, né? Porque além do dano de impacto, olha lá, impacto arranca mal dano, e ainda tem dano de fogo O maluco é brabo Porém a gente tá aguentando bastante os ataques, ó, a gente defendeu um ataque com um escudo pequeno, já que nossa stamina tá com uma barrinha bem legal, pra ser mago, né? Normalmente, mago, quem joga de mago nem usa muita stamina, né? É, ué Mas vamos derrotar ele bem rapidinho, opa, quase, oxi Pessoa raspando agora, hein? Mas, ó, já tá morrendo, ó, é bem fácil, né? Essas magias não ficam muito mais dano nele, ó Magia fraca, ó, magias bem fraquinhas Aí, ó, derrotamos, sem dificuldade nenhuma Mas essa é muito fácil mesmo Ele vai dar uma quantidade boa de almas pra gente aqui Vai dar uma humanidade, que é normal de todo chefe E vai dropar um item aqui, ó, que é o Demon Catalyst Esse item aqui é um catalisador, né, que serve pra mago Porém, tem dano de fogo Se vocês verem aqui Fire, tem um dano bem alto Mas o ajuste mágico dele é bem baixo, é mais abaixo do meu Então, eu não sei como usa esse cajado Se alguém joga Dark Souls e é melhor do que eu, e é mais profissional Por favor, deixem as dicas aí pra mim, que eu não sei usar esse cajado Também não sei E é isso aí, vamos derrotar mais um boss nessa mesma área aqui, hein Saiu daí não Bora lá, gente O segundo chefe, praticamente é na mesma área A gente anda só um pouquinho, chegamos aqui, ó Logo de cara já vamos encontrar aqui o nosso amigo Solai O grande cavaleiro aí, que é a última missão dele Então, se você conseguiu seguir esse pequeno detonado aqui Você vai ter um benefício mais pra frente Então, logo logo eu falo pra vocês que benefício é esse E vamos derrotar aqui o demônio Centopéia, né Já avisei que vai dar merda isso É um demônio de fogo Aí tem outro demônio de fogo, só que esse anda na lava E, cara, é tipo uma Centopéia misturada com um Tiranossauro Rex Com várias cabeças É um bicho bem feio mesmo É você, Satanás Meus equipamentos são os mesmos equipamentos Porque praticamente eu nem andei direito Tem uma animação aqui dela Animação até legal, bacana Ainda estamos dando Demons Ruins ainda Que é a região, essa é a região ainda de Demons Ruins Logo logo a gente vai pra Lost Isolates, né E lá derrotaremos, acho que o nome do chefe, Page of Chaos Que é o último chefe da área, que é um porre, pessoal Mas esse aqui vocês não vão ter nenhuma dificuldade E eu peguei uma dica lá no Vassili Lembra que eu comentei lá no primeiro vídeo Do canal do Vassili? É claro Sim, essa é a dica eu peguei deles Então eu vou dar a dica pra vocês Devotar esse chefe bem facinho aqui, ó Vamos lá Ainda bem Qual que é a dica? Esse local que a gente tá é muito limitado Então o que a gente faz? Como a gente invocou o Solai, vai lá Se virar lá com a Cetopeia E a gente vai até esse cantinho aqui, ó Tomando cuidado com a lava, né Porque olha o dano que arranca quando a gente pisa nisso Olha Absurdo, né A gente toma aqui dois extras pra encher totalmente aqui, ó Nosso HP Pega esse item O Solai tá ali, ó Passeando ali, ó Tá na praia o menino Não Vem caminhando normalmente Eu acho que ele possui um anel Que anel? Não sei O anel que a gente vai pegar agora Que podemos andar na lava Que possibilita andar na lava sem perder muito dano Legal E tá vindo E tá vindo, tá vindo o bicho, ó Olha o bonitão vindo ali, ó Corre, negada! Tomando cuidado, ó Tomando cuidado, esquiva A câmera fica bagunçada aqui, ó Ficando debaixo dele Então você tira a mira Vamos tentar Nem pegou O que a gente vai fazer? Vamos usar espada mesmo aqui, ó Nas pernas dele aqui, ó Pra tentar arrancar um pouco mais de dano aqui Já que a câmera fica bagunçada Se fosse dar magia aqui, ó Umas espadadas Pronto Derrotamos Bem facinho, né? É verdade Mago Eu falo mago Mas é feiticeiro, viu, pessoal? Não é mago, não É que eu tenho maninho de falar que é mago Mas é feiticeiro A classe, se desse Do meu personagem, é feiticeiro Então tá, né? Dropou aí Vai dropar quantos? 40 mil almas Até que é bastante Pela dificuldade do chefe Esse aqui é o anel Que eu vou mostrar pra vocês Com esse anel aqui, ó Você vai poder caminhar na lava Que vai dar a continuidade do jogo Praticamente nem arranca dano Consome bem pouco O Solaya aqui ajudou a gente Pela última vez Praticamente a missão dele foi concluída Mais pra frente a gente vai pegar um Um elmo Que é muito importante Pra chefes futuros A gente vai conversar com ele aqui, ó Tem uma fogueira também Apesar do cenário ser bem propício A você ter dificuldade Não é Esse cenário aqui é bem fácil Se você tá seguindo Chefe pro chefe aqui Determinadas áreas Você não vai ter nenhuma dificuldade Sabia não É isso aí Vou acender a fogueira aqui E bora pro chefe Casca grossa Desse cenário aqui, né? Desse não, né? De Lost e Isolate Ou Isolate É isso aí, pessoal Vamos lá Aguardo na porta do chefe lá Tchau Tchau Tchau